Olá! Vamos aprender como ingressar em uma reunião do Google Meet utilizando um código ou um link de acesso, tanto no seu desktop, no seu computador, quanto em um celular do tipo Android. Vamos lá? O primeiro passo é acessar o link da reunião. No nosso caso, ele será compartilhado pelo Google Classroom. Então vocês venham aqui e cliquem nesse link que começa com meet.google.com. Ao clicar no mesmo, será aberta uma nova janela e após um breve tempo de carregamento, algumas perguntas serão realizadas. A primeira delas é um aviso de que é necessário liberar o uso da câmera ou do microfone. Para tanto, aqui na janelinha que aparecer no canto superior esquerdo, clique em Permitir. O que pode ocorrer eventualmente é uma falha na câmera. Para corrigir isso, você precisa selecionar a câmera adequada. Para tanto, clique nos três pontinhos no canto inferior direito dessa tela cinza, Configurações, Vídeo. Nas configurações de vídeo, a opção câmera é a que você deve selecionar. Ao clicar na setinha do lado direito, indique a câmera adequada. No meu caso, é a Easy Camera. Então eu seleciono a Easy Camera e clico em Concluído. Vocês já podem perceber que a minha tela da câmera do notebook já está aparecendo. Tudo pronto, eu clico em Pedir para participar da nossa reunião. Ao clicar, será feito um pedido para que o mediador aceite você na reunião. Após o mediador aceitar você na reunião, você ingressará e poderá agora observar o vídeo que está aqui presente. Nós temos no centro da tela a nossa câmera do correspondente do outro lado. E aqui no canto superior direito, você consegue ver a sua própria câmera. Certo? Você pode clicar aqui no canto inferior direito, nos três pontinhos, e em Alterar Layout. Aqui nós teremos algumas situações, como barra lateral, onde todos os membros da conversa ficam no canto direito. E quem está falando no centro. A opção destaque, onde apenas quem está falando aparece. E a opção em blocos, onde todo mundo vai aparecer com uma telinha um pouquinho menor no centro da sua tela. Terminada a reunião, basta que você clique no botão vermelho aqui embaixo da tela para sair da mesma. Para utilizar o Google Meet do seu celular, infelizmente é necessário instalar um outro aplicativo. O aplicativo nativo do Hangouts não basta. Então, para isso, acesse a Play Store. Na sua Play Store, utilizando o campo de busca, digite Google Meet e faça a busca. Irá aparecer muito provavelmente um único aplicativo chamado Google Meet da Google LLC. Clique em Instalar. O processo de instalação leva um determinado tempo e irá consumir cerca de 9 MB do seu celular. Após a instalação, você pode clicar no botão Abrir, ou então retornar para a tela principal do seu celular e clicar diretamente no ícone do Google Meet, que estará identificado apenas como Meet. Após clicar, ele irá carregar, fazer uma breve introdução, onde você tem que aceitar o termo de política de privacidade. Além de já permitir a gravação de vídeos e de áudios do seu celular. E, imediatamente, você já terá acesso a uma tela onde poderá enxergar a sua câmera já ativa. O que nós iremos fazer é ingressar em uma reunião. Para tanto, devemos clicar em Código da Reunião, aqui no canto inferior direito. O código da nossa reunião, no caso, é tjb-bjyr-pec. Esse código vai mudar todas as vezes e ele é o que vem depois do link meet.google.com, do link para acesso diretamente no computador. Com o código digitado, clique em Participar. Ao clicar em Participar, você será adicionado nessa reunião. Como nós podemos ver aqui, nós já temos a tela do nosso correspondente do outro lado e, aqui no canto inferior, nós estamos já aparecendo. Caso tenha interesse em silenciar seu microfone, clique no meio da tela e no microfonezinho aqui no canto esquerdo. Caso queira retirar a sua câmera, clique no meio da tela e na camerazinha aqui no lado direito. Assim, nem o seu áudio, nem a sua imagem são disponíveis. Caso queira retornar, novamente, clique no meio da tela e desmarque as opções recém-realizadas. Para finalizar a chamada, clique no meio da tela e depois no telefonezinho vermelho central. Pronto, você já estará desconectado e poderá avaliar se a chamada apresentou boa qualidade. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode perguntar. Se por acaso quiser recapitular como utilizar o Jitsi Meet ou o Microsoft Teams, utilize os vídeos aqui ao lado. Até mais!